Eu sou a professora Eliane Schlemmer, eu sou professora pesquisadora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos, uma instituição jesuíta que fica localizada na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e atuo no programa de pós-graduação em educação, nos mestrados e doutorado em educação, no curso de graduação em pedagogia e no curso de graduação em jogos digitais. O trabalho coordena um grupo de pesquisa que se chama Grupo de Pesquisa Educação Digital, que é cadastrado no CNPq, que é o nosso órgão que regulamenta a pesquisa no Brasil, um deles, CAPES e CNPq, desde 2004. O Grupo de Pesquisa em Educação Digital foi criado em 2004 e, desde lá, a nossa preocupação consiste em compreender como é que os sujeitos que integram essa cultura digital, e agora a gente fala mais de uma cultura híbrida e multimodal, aprendem a partir das tecnologias desse tempo histórico social. Então, nós iniciamos a pesquisa com mundos virtuais em 3D, em 2004, na época, numa plataforma que se chamava Active World, e fomos acompanhando o desenvolvimento de todas essas plataformas e também outras. Um dos nossos projetos de desenvolvimento foi o Ava Unisinos, que é um ambiente virtual de aprendizagem, assim como o Moodle e outros tantos, só que dentro de uma epistemologia mais interacionista, com outras possibilidades metodológicas, que foi utilizado pela universidade por 10 anos, até que se trocou de plataforma tecnológica. Nesse mesmo tempo em que pesquisávamos sobre a aprendizagem em mundos virtuais em 3D, por avatar, e, ao mesmo tempo, a questão da interação textual em ambientes virtuais, nós desenvolvemos uma agente comunicativa, que se chama Mariá, com um certo nível de inteligência artificial, e, a partir disso, começamos, então, a identificar como é que os sujeitos constroem o conhecimento quando eles têm como objeto de interação não só um ambiente virtual de aprendizagem, basicamente textual, mas também um mundo virtual em 3D, no qual eles, representados por avatar, podem se movimentar, mas também um agente com o qual eles possam interagir e resolver algumas determinadas dúvidas que eventualmente possam surgir. No decorrer dessa pesquisa, em função da própria dinâmica do movimento do pesquisador, observamos uma necessidade efetiva de compreender um pouquinho mais como é que os jogos entram nesse processo, até em função de uma das pesquisas que se chamava Anatomia em Metaversos, que consistia em trabalhar com o corpo humano e os seus sistemas, onde a gente experimentou em cada sistema um nível de imersão distinto, e um deles, em que você, então, por avatar, entrava na artéria e percorria todo o sistema renal, em determinados momentos colocamos mapas sensitivos para que o sujeito soubesse onde ele estava dentro do organismo humano, do corpo humano, e também alguns desafios, algumas missões, e isso fez com que os sujeitos identificassem isso como um jogo. Como a gente percebeu uma diferença significativa no engajamento deles nesse tipo de ambiente, começamos a investigar como os jogos e a gamificação podiam integrar esses espaços. Então, a partir disso, a gente vem desenvolvendo uma tecnologia, conceito que a gente chama espaço de convivência, agora híbrido, multimodal, pervasivo e ubico, porque, além de ser só digital, ele também integra os espaços geográficos aos online e a perspectiva das diferentes possibilidades de presença que o sujeito tem, não só física, mas também online, sendo online por perfil numa mídia social, por um personagem no jogo ou por um avatar no mundo virtual, as diferentes tecnologias que compõem esse processo, não só digitais, mas também analógicas, e a perspectiva das diferentes culturas que estão nesses espaços. Então, desde os professores, que se desenvolveram numa cultura pré-digital, na época em que nós íamos à escola, as tecnologias com que nós interagíamos eram bem diferentes das que hoje eles têm possibilidade. E, por outro lado, essa cultura digital, sendo digital, tem a perspectiva da cultura gamer, da cultura maker, enfim, todas essas possibilidades que estão por aí. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente vem desenvolvendo as nossas pesquisas. Se formos pensar uma educação do futuro, se a gente olha para o que acontece hoje, a educação ocorre em diferentes contextos, tanto presenciais físicos geolocalizados, como também em ambientes online de toda a natureza. E o sujeito transita entre esses diferentes espaços e nessa pervasividade, o que acompanha ele, principalmente, são os dispositivos móveis. Então, como nós temos percebido esse processo, é que cada vez mais essa educação vai se constituir enquanto híbrida e também nessa perspectiva de multimodalidade, presencial física, online, sendo online, toda essa proposta do mobile learning, do pervasivo learning, do BICUS learning. Legenda Adriana Zanotto